E aí galerinha do canal DROGADO Vamos continuar aqui com a série de Wild Blood Capítulo 7, o altar do Titan, a última parte Caraca, deixa eu ler, velho Puta que pariu, eu só sei que essa tela deve ser muito sombria, velho Só a entrada dela aqui obscuro Nossa, chega a ver um medo, velho Mas pessoal, não se esqueça de deixar o like isso vai ajudar bastante aí no vídeo na divulgação do canal compartilhe também se possível nas redes sociais eita cacete mano não acredito será que ele vai atacar a gente velho nossa mano olha só o titã cara mano que louco velho agora chega de um medo mas vamos com tudo pra cima dele aí pegou o machado estamos fodido aqui pra enfrentar esse titã gigantesco velho então pessoal por isso que eu quero que vocês deixem aquele like no vídeo que ajuda pra caramba mano muito de muito mesmo então o que eu prefiro caraca é atirar com a flecha no pé dele então vamos lá vamos derrotar esse titã cara calma aí sai daí sai daí sai daí ficar o mais longe possível caramba velho oi caraca nossa como ele conseguiu acertar gente mano tira 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 isso e vai daí o caramba pai não cara tá indo para onde velho o mano tem que devagar tenho que saber o que ele vai cara não vai apontar tipo velho e aí e aí ai caramba ataca 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 ai mano que medo cara e vamos com tudo mano vamos com tudo nossa não tirei nada de vida dele ainda cara opa é agora é agora nossa cabeça que tem que atentar velho e não erra nenhum não erra nenhum isso belo golpe cara belo golpe o caramba acertou mano ainda e isso cai no chão caramba e não caramba velho e eu me derrotei esse titã velho mais rápido que eu fiz e isso cara vai 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 e vamos cara vamos que a gente consegue mano tá lembrando que é da secolosa velho que jogo tá lembrando muito que bela desviação cai cai de joelho pra mim cai de joelho pra mim cai de joelho e isso e merda mano você conseguiu acessar a gente e caraca o que aconteceu será que eu destruí ele e vamos ter calma vamos ter calma e eu acho que eu acho que ele tá mais curioso ainda isso sim e o nosso e a nossa tá com um novo golpe velho eu tô com medo que eu não sei o que que esse golpe e aí caraca a nossa eu realmente não sei o que o golpe vai fazer na vida mas gente nossa mano caraca velho a nossa eu tô com muito medo de perder mano muito medo mesmo e vai mano só ataca só ataca vamos pra cima dele caramba mano tá aqui perto dele tá aqui perto dele tá de perto dele cara nossa ui caramba olha pra gente cara olha pra gente isso e caraca ui caramba mano como que a gente espera a nossa vida cara não tem como tem que comprar muita poção aqui ó deixa eu usar caramba caraca velho tá muito difícil mano mano deixa eu dar uma pausa aqui tá muito difícil enfrentar esse cara mano tá muito difícil deixa eu usar aqui a poção voltar nossa vida ao normal deixa eu comprar mais caramba 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 atingi ele cara atingi ele isso vai te dar vai te dar a merda mano que cara chato velho vai atira tira 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 Caramba, não tirei nem metade da vida desse cara ainda, velho Nossa, mano, cada golpe que ele atinge na gente, acaba com muita vida nossa, cara, muita mesmo Eu preciso tá fazendo o que, mano? Não tem como melhorar a flecha agora, velho, que merda, e agora, que que eu faço? Tô aflito aqui, mas vamos continuar Caramba, mano Ele tá morrendo, cara, devagarinho ele tá morrendo Vamos só desviar, cara, vamos só desviar, vai, 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 que a gente consegue, mano Desvia! Caramba, mano, apertei o botão aqui pra desviar, velho Ah, tá moscando, mano Tô apertando os botões aqui, mano, tô dando dois toques Isso, cara, tá desviado, velho Só desvia que a gente consegue, mano Desvia isso, mano, desvia Bela, cara, bela Vamos, guerreiro, vamos, guerreiro, vamos Nossa, mano, que morta, mano Tô em cima da gente Nossa, a gente tava muito em cima dele Vai, cara, vai Não tirando nem metade da vida dele ainda, mano Tá muito difícil, cara Mas eu vou ganhar, velho, eu vou ganhar Não vou destruir ele No chão, vai, 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 no pé Vai, caramba Devagarinho a gente tá conseguindo Pula, 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 pula Não deixa ele aqui nos dois juntos Não deixa, não deixa Pula, pula Ah, caramba Fertou ainda, mano Vira aqui pra cá Vira Nossa, mano Esse colossal tá muito desfito, cara Olha pra cá, olha pra cá Olha pra cá, isso Olha pra cá Você vai morrer, cara Você vai morrer Você vai morrer, cara Muito demora, mas você vai Vai Fala aí Caraca, mano Comprar, comprar Escusar Mano, acho que tá muito Foda, cara Vamos atingir ele, cara Atingir ele Vai, atingir Atingir Vai Pessoal, sei nem o que eu tô falando aqui, mano Eu tenho que me confiar Ele tá um ato impossível, cara Tentando me concentrar o máximo, pessoal Só fica desculpa aí pra Tentando me concentrar aqui Nesse titã que tá muito foda, mano Tá muito foda Tá acabando com a nossa vida Caraca, mano Vai, tinta, tinta Olha, mano Mentira, mano Mentira, cara Vai, mano Vai Caraca Olha só, mano Mentira, cara Eu desviei, mano Vai, não existe, velho Não existe Desviando dele, velho Olha pra cá Olha pra cá, tinta Vai Atingir Só falta uma perna agora, cara Mas ele tá muito furioso, mano Tá muito furioso Nossa, velho Olha aí o hardware que ele tá colocando agora pra gente Conseguir desviar é muito grande Beleza Vai Vai Dá na cabeça dele Dá na cabeça dele Caraca, mano Vai Tem que dor Nossa, errei todos os golpes Falta muito pouco, cara Falta muito pouco, cara Falta muito pouco Olha pra mim 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 Olha pra cá, olha pra cá Olha pra cá Nossa, vai, vai lá no pé Vai mano, destrói Vai não morrer, cara, vai não morrer Nossa, não acredito Que clope filha de mamãe, mano Mas tá muito pouco, pessoal A gente vai de triste, canada A gente vai Merda, conseguiu Sai de perto dele, cara Vamos recuperar a nossa vida, vai Caraca, mano Caramba, como ele atingiu a gente, mano Mentira isso, velho Caramba, devia, mano Caraca, velho Eu vi muita postão, mano Nossa Falta muito pouco Falta muito pouco Deixa ficar de frente dele, porque senão A gente não consegue Pra encarar nada Vai, aperta ele Vai, cara É agora, é agora É agora Nossa Vai agora, cara Não Conseguimos destruir o titã Nossa, cara Não acredito mesmo Que titã Difícil, velho Ele demora muito pra morrer Que resistência Nossa, ele não morreu ainda, velho Não acredito Nossa, que paulada, velho O que será que aconteceu? Que paulada, velho Que paulada, velho Que paulada, mano Merlin Merlin O que aconteceu? Que paulada Que paulada Que paulada Tem uma maneira Que eu posso dar uma chance Com minha magia de tempo Minha 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 de tempo Cara, como assim, velho? Eu desbloqueei o modo difícil, mano Caraca, velho Não acredito, velho A Vila do Rei Nossa, mano Cara, não sei se isso daí foi Foi o final, mano Nossa, não acredito que isso daí foi o final Creio eu que não é o final A gente precisa jogar o modo Difícil, velho Pra podermos ter um final mais Feliz, eu acho, cara Nossa, não, né Não tô acreditando Individual Dificuldade Caraca, velho A gente só liberou uma dificuldade maior O altar do Titã O antigo conselho É o capítulo 1 O capítulo 2 Nossa, velho A gente precisa jogar Tudo Novamente aqui Em outra dificuldade Pra gente poder Ter um final, acho que diferente Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nossa, velho Titã Filha da mãe Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto, pessoal Valeu Fui Tchau 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 Tchau